Ó gente, é pra cá mesmo, ó, o GPS não me avisou que tinha que virar aqui, mas tá bom. Tem umas senhoras aqui que estão caminhando, elas me avisaram que é pra cá. Tranquilo, ó, os predinhos que gostoso, gente. Olha isso. Vamos aproximar pra vocês verem. Olha, coisa maravilhosa. Oi! Estão indo lá pra aquele lado também, estão caminhando. Olha que gostoso, gente. Demais de lindo, né? Olha pra onde você vira, tem montanhas, ó. Maravilhoso. Essa noite meu joelho doeu um pouquinho, viu? Me subi lá naquela, naquela parte do, como se chama? Olha isso, que coisa maravilhosa. Aquela parte do rio Zezer, ele lá na volta, uma subida que meu coração veio na boca. Falei, não precisa nem de fazer teste ergométrico, porque, caraca, como força, como força, gente, né? Ou caminhar, assim, a gente acha que caminhar não é nada, né? Mas o que ajuda na cardiovascular, no fortalecimento dos músculos, é fantástico. Por isso que eu não sei, viu? Eu já pensei várias vezes em comprar carro. Mas eu sou muito preguiçosa, se eu comprar carro, eu sei que daí eu não caminho nunca mais, né? Porque quando eu tinha carro lá no Brasil, quando eu tinha carro, eu pegava o carro, eu tinha cara de pau de pegar o carro pra andar uma quadra até a praia. Eu morava a uma quadra até a praia, se bem que, né, tem a desculpa de que colocava o... como chama? Os apetrechos de praia, né? Olha que lugar gostoso, gente, pra caminhar. As senhorinhas estão lá na frente, ó. Olha, que visual. Então, eu tava falando da praia, né? Que eu tinha a desculpa de tá colocando cadeirinha e tal, mas, gente, uma quadra. Tipo, daqui onde estão aquelas senhoras ali. O que que custava... Olha, a rua de Santantão. Estamos no caminho. O que é que custava ir a pé? Não. Bom, ia, pegava o carro e ia. Depois ficava desculpa de, ah, depois vou passar no mercado, não sei o quê. Tudo desculpa, gente, pra não caminhar. Então, eu... Então, eu não sei se eu compro aqui um carro, porque um carro me facilitaria a vida pra ir nos locais mais distantes ali, que eu acabo não indo, muitas vezes, por falta de condução pra ir, né? Não que eu quisesse comodidade de um carro, né? Mas é que, às vezes, não tem mesmo ônibus pra ir, não tem veículos... Como fala? Não tem ônibus, né? Pra ir até o lugar. Então, acabo não indo. Mas, em contrapartida, se eu tivesse carro, por exemplo, com certeza eu teria vindo aqui de carro, né? Do jeito que eu sou, pela comodidade. Porque aqui a gente acaba forçando, né? Você quer ir ver o lugar bonito e acaba forçando o corpo, né? Agora a gente vai até a coisa lá. Como chama, né? Agora a gente vai até ali a capelinha de Santantão. Fazemos umas fotos. Descanso um pouquinho e volta. Três quilômetros de caminhado. Ontem eu caminhei oito, né? Mas é que, como o meu joelho dormiu um pouquinho... Dormiu. Como o meu joelho doeu um pouquinho à noite... Me queimou, sabe? Como o meu joelho queimou um pouquinho à noite... Então, eu não vou forçar muito... Ai, ali a capela! Que linda! Achamos... La capelita de melão. É de São João. Não é de São João, não. É de Santantão. Sarinha. Ai, gente, pensa em morar... Vou até pôr mais perto. Pensa em morar nesta casa aqui... E acordar de manhã com essa vista. Meu Pai Celestial! Que paraíso! Olha, com piscina ainda. Meu Deus! Isso aqui é... Paradaíse! Uh, Jesus Cristo! Olha! Curva suave à esquerda. Ah, tá certo. Agora você me avisou, né? Agora que eu já vi... Ah! Olha! Agora que eu já vi a capelinha, né? Vocês me avisam. As senhoras estão subindo lá, ó. Tem coisa bonita para lá também. Aqui tem um parque, ó. Gostoso. Já vamos lá também. Vamos só ver se essa é a capela. É a capela. Tá cerrada. É cerrada. La capelita. La capelita. Que penha. Que penita. Ai, tem um lugar que sobe ali. Vou subir lá. E outro dia eu quero vir com a máquina de foto. Para historiografar. Aqui, gente, ó. Olha. Olha, hein. Caminha aqui, ó. Ainda vai vir para alguma quinta. Gostoso. Aqui está fechado. Acho que não pode subir ali, né? Bom, vamos então ali naquele parque. O que faltaria aqui era aquele bar estar aberto para tomarmos uma água. Eu sempre falando que falta água e eu nunca trago, né? Porque eu evito o peso, sabe, gente? Porque o peso, ele acaba... O peso acaba cansando mais a gente, né? Olha, gente. Que coisa mais gostosa. Uh! É cação de vento, acho, né? Então, a gente acaba julgando, né? O local, por ele ser pequeno, fala, ah, é pequeno, não tem muita coisa para fazer e tal. Mas é ilusão, porque olha quanta coisa que tem para conhecer aqui em Belmonte. Tem um mocinho sentadinho ali. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Olha. Dá um 360 graus aqui para vocês verem. Olha. Amém.